Vou contar agora uma história inacreditável. Um jovem foi preso, mostra tanta gente roubando aí um monte de coisa, mas ele tá tentando roubar o que aí, hein, Marcelo Vieira? É um coelho, é isso, Marcelo? Um coelho de pelúcia, Bate. A gente vê a imagem, já tá na rua. Segundo a polícia, ele tirou esse coelho de pelúcia de dentro de uma loja, Bate. O detalhe é que esse suspeito é um universitário, Bate. Um estudante universitário da UF, 22 anos de idade, foi flagrado pelas câmeras. Ele colocando o coelho aí, ô Marcelo Vieira. Ele colocando o coelho de pelúcia, olha só o tamanho do coelho de pelúcia. Ele correndo com o coelho no meio da rua, eu não tô acreditando nisso. Pois é, colocou o coelho no carro e a polícia mais tarde descobriu que esse coelho foi levado para uma república de universitários. Olha só o momento em que ele leva o coelho, coelho de pelúcia. Eles estavam tirando fotos, exatamente, registrando o momento do roubo do coelho de pelúcia, Bate. Pera aí, o Marcelo se empolgou com a história, mas você que tá em casa não entendeu errado, não. Esses rapazes aí que tão furtando o coelho, tavam tirando foto com produto de roubo, produto de... Olha lá, tirando a foto aí. Olha só o coelho que eu tô levando pra casa. Isso aconteceu onde, hein, ô Marcelo? Aconteceu em Volta Redonda, Bate, numa loja de Volta Redonda. Ele pegou o coelho da loja, a gente viu tirando foto. E o detalhe... Não é possível. Ele foi detido, Bate. E explicou. Depois, ele foi detido, inclusive, numa festa de aniversário, aniversário desse... Eles enfiando o coelho. Olha lá. Desse próprio universitário, ele disse que tudo não passou de um mal entendido, que ele levou o coelho de pelúcia apenas pra tirar foto na república e que devolveria o coelho em seguida, Bate. Ai, ai, ai. Os ladrões do coelhinho da Páscoa. A casa caiu em Volta Redonda.